Ah, lá vem o formiga babar ovo de gringo. Nem tanto. É babar só um pouquinho, né? Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga Naro convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o celular, bababá, você já sabe o que tem que fazer. Ó, seguinte, cara, será que a gente tá refém dos técnicos estrangeiros, assim, só gringo dá jeito aqui no futebol brasileiro, a gente não produz nada que preste, as ideias todas têm que ser importadas, os grandes aí, os mais ricos agora e os com mais peças, né, Flamengo, Atlético, Palmeiras, assim, só dá certo se for estrangeiro, o trabalho do Voivoda, por exemplo, no Fortaleza, mostrou que realmente os caras pensam diferente, nem tanto, nem tão pouco, mas vamos lá, eu acho que nunca se viveu um momento tão confortável pra que esses treinadores estrangeiros chegassem aqui e mostrassem que existe uma diferença de aplicação, de forma de gestão, de forma de pensar modelo de jogo, mas principalmente de lidar com pressões. Por quê? Porque a maioria desses que tem vindo pra cá, e eu lembro de ter falado muito disso com as chegadas de Sampaoli e Jorge Jesus, os caras não precisam do mercado brasileiro, é óbvio que eles vêm aqui ganhar muito bem, muitos vão ter a chance da vida, nunca sofreram tanta cobrança ou tanta pressão, porém, sem precisar desse mercado. Isso aconteceu com Jorge Jesus, aconteceu com Sampaoli, próprio Abel, eles tiveram aqui talvez a grande chance da vida. O Sampaoli foi técnico da seleção argentina em Copa do Mundo, então é um pouquinho diferente, mas isso agora serve pro Paulo Souza e tal. Carreira de Europa, muita bagagem tática, muito repertório, e aquela parada de eu vou fazer o que eu acredito até o fim, porque se eu sair, tem um mundo aí me esperando, tem mercado. Acho que essa é a grande vantagem desses caras. O Sampaoli sabia que não precisava se adaptar à birra de dirigente ou de torcida, porque se desse errado, o mercado tá aí, tá aberto pro cara, como se abriu. E hoje ele tá na Europa. A mesma coisa valeu pro Jorge Jesus, a mesma coisa vale pro Abel Ferreira, que cansa de receber propostas, não necessariamente pra voltar pra uma prateleira que ele almeja na Europa, mas pra ganhar muito dinheiro em outros mercados, inclusive, fatalmente vai acontecer com o Paulo Souza e pode ter acontecido com outros. E tem um outro detalhe, o nível de informação que hoje essa galera tem. Se a gente fosse olhar, nos anos 90, tivemos técnicos estrangeiros. E a história do futebol brasileiro é repleta de técnicos estrangeiros, tá? Isso desde os anos 50, inclusive. A gente teve técnico húngaro aqui, antes disso teve técnico uruguaio, técnico argentino. A nossa formação tá intimamente ligada a treinadores estrangeiros. Mas vamos lá. No período, talvez, de mais mídia, né? Esse período foi um período de formação. Mas ali, anos 90, alguma parte dos anos 2000, teve muito técnico estrangeiro queimado aqui. Porque chegava no escuro total, sem, de fato, entender muito o que tava acontecendo ali. Alguns eram do próprio mercado sul-americano aqui. E aí era uma outra pegada de questão de pressão, de pagamento até de finanças. Era uma outra diferença também de grana em relação a gente ou a Argentina, ou a gente uruguaio, ou a gente a Colômbia. Hoje, de fato, o abismo é gigantesco. Então, ele atrai muitos nomes e nomes de escolas que estão melhores colocadas que a nossa no mercado. Por exemplo, a escola argentina ou a escola portuguesa, principalmente, que aí nem a barreira da língua tem. E isso é fantástico pros caras que chegam aqui, comunicam de uma maneira muito mais fácil, tem um arsenal de informação pra saber exatamente onde estão pisando. Teve uma profissionalização do próprio futebol brasileiro que melhorou com relação a calendário. Ainda é o caos, é o caos, mas é um caos menor do que era nos anos 80, nos anos 90, ou parte dos anos 2000. Isso melhorou. Melhorou a estrutura das equipes, melhorou o investimento, melhorou, inclusive, o nível dos dirigentes. Hoje, você tem dirigente remunerado, dirigente profissional. Isso faz, tem um impacto muito grande na relação com treinadores. Então, hoje, a gente tem o melhor ambiente possível pra que esses trabalhos deslanchem de material, de estrutura, de peça, de relação com gestores e tal. E o resultado tá aí. Não é que só eles tenham a resposta. É óbvio, você teve técnico brasileiro sendo campeão brasileiro com o Palmeiras, por exemplo. Foi o caso do Cuca, do Filipão. O Cuca voltou a ser campeão brasileiro agora. Agora, agregar modelos, agregar formas, agregar estilos de gestão, trazendo inovações, como o Paulo Souza, por exemplo, com a história do telão, isso só tem a agregar. Porque os caras que trabalham com esses caras, os jogadores que trabalham com esses caras, a própria imprensa lapida o seu olhar de uma maneira diferente. Os torcedores percebem que tem uma outra forma de marcação, de qualificação com a posse de bola, de maneiras de encontrar brechas no adversário. O jogo, o futebol brasileiro fica muito mais rico taticamente. E aí, óbvio, você vai também formando uma nova geração de treinadores com muita bagagem. Tem muito técnico com bagagem na base, por exemplo. Só que essa galera às vezes chega no profissional, aí a pressão do ambiente e eles estarem intoxicados culturalmente por esse ambiente, às vezes, fazem com que eles não consigam desenvolver o que eles com menos pressão desenvolviam na base. E o estrangeiro, dependendo do nível do estrangeiro e os que têm vindo para cá, têm um certo renome e já estão calçados de alguma forma, esses caras simplesmente para eles não vai fazer diferença essa pressão. Eles conseguem ter uma redoma que muito técnico brasileiro não tem no profissional. E isso é bom, porque o cara vai, executa e aplica o que ele acredita até o final e tem dado resultado. Então, não é que a gente esteja cego e chonado nos estrangeiros. Acho que se criou um ambiente muito propício para esse nível de treinador estrangeiro. Também não vai vir qualquer zero ou ela e fazer acontecer no futebol brasileiro. Mas os que têm vindo já têm alguns trabalhos bem bons, têm bagagem, têm aplicação, têm gestão, têm qualidade. Fica muito claro que existe uma diferença nítida, que a gente pode tirar ela para lá para frente, a gente vai primeiro aceitar, entender, refletir, botar a violência no saco e falar, cara, outra coisa, a gente agora tem uma escola de formação de treinador, isso é novo, é recente. A preocupação com a formação aqui é recente. Então, assim, isso para dar resultado vai demorar. Na próxima década a gente deve ter impacto, deve ter mudança, mas são anos negligenciando a formação de treinadores, negligenciando e achando que isso não é importante. E é. E está cada vez mais claro aí. Então, assim, essa é só minha tese, mas você pode ter a tua aí e os comentários estão livres, leves e soltos para você, ó, dedie, meu chato. E se inscreva no canal. Beleza? Nós estamos juntos e vamos lá. E vamos lá.